Olá aventureiros, recebendo hoje na Aventura Experience a presença do Márcio Evangelista. Desde já agradeço a presença, agradeço a disponibilidade e vou deixar que ele fale um pouquinho sobre a parceria entre a Aventura e a Sinhade. Primeiro de tudo, Márcio conta pra gente quem é a Sinhade e o que ela faz. Bacana, pra mim também é muito gratificante estar visitando as lojas de vocês, esse belíssimo show que vocês têm. Nós também vamos visitar a fábrica com vocês, porque o intuito dessa parceria, ela começa já dando apoio no momento da fabricação, pra que lá na ponta os clientes tenham total segurança e problema zero. E a Sinhade hoje é o maior fabricante de equipamentos eletrônicos que a gente fornece pra caiaque a navio de contêineres. E temos equipamentos de todos os mundos. O recreacional hoje representa muito pra nós. E ao longo dessa nossa caminhada pela América Latina, nós firmamos algumas parcerias e não pudimos deixar de estar com vocês. E é gratificante o crescimento que a gente tem percebido, o trabalho profissional que vocês têm executado. E o retorno, porque a gente conversa com o cliente final e a gente vê a felicidade do cliente final estar com a embarcação de vocês. Eu vejo um forte crescimento que vocês estão tendo, inclusive no exterior, a gente já está se deparando com embarcações de vocês no exterior, tem pessoas de lá chamando a gente, olha, isso aqui é feito no Brasil e tal. E essa assinatura de vocês, Ventura Adventure, Ventura Marim, nos dá muita satisfação. A nossa diretoria global está muito feliz com isso também e a gente está vendo que vai prosperar. Não tem muito mais do que dizer além disso. Não tem segredo, né? Duas empresas, duas marcas muito importantes que prezam sempre pela qualidade e inovação. Agora oficialmente caminhando juntas. E nos bastidores desse nosso bate-papo já recebi alguns spoilers. Marcio, o que esperar pelos próximos meses da Simrad com a Ventura? Olha, o Mariport está na situação difícil aqui, mas nós já estamos com alguns lançamentos, sabendo que vocês também estão desenhando alguns lançamentos. É uma das razões que a gente está aqui para conseguir compilar essas duas situações. O que a gente tem em 2023 e o que vocês estão preparando de surpresa para 2023? Marcio, muito obrigada pela presença e pelo bate-papo. Espero que nos encontremos novamente em muita entrega. Com certeza, obrigado.